Mais de 10 mil pessoas lotaram as ruas do centro da cidade para ver o desfile dos blocos carnavalescos que tiveram a missão de resgatar o carnaval de rua em Lavras. Oito blocos desceram a Avenida Francisco Salles em direção à Praça Doutor Augusto Silva, levando alegria e muita descontração aos foliões de Lavras e região. O desfile teve como meta resgatar a história do carnaval da cidade, que há mais de 20 anos não tinha o desfile carnavalesco. A folia começou na quinta-feira com a entrega da chave da cidade ao rei Momo e foi até a terça-feira onde os blocos se apresentaram. Cada bloco está concorrendo a 30% a mais no aumento da verba destinada para o carnaval de 2015 e a votação acontece na internet. Acesse o nosso site www.file.com.br